Olá pessoal, meu nome é Maria Vitória, tenho 16 anos, estou cursando o segundo ano de ensino médio, estudo na Digital Maxi e sou representante Maxi Girl. Quero muito representar a unidade da Digital Maxi, né? E eu tenho um sonho, nesse sonho no qual eu quero ser cantora. Eu vou cantar uma palhinha pra vocês, tá? Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você, você pode ir até tocar o céu, se crer. E eu creio que eu vou conseguir realizar o meu sonho. Beijo e muito obrigada pela atenção.